Mais um Gabi Me Ajuda na Decor e hoje a gente vai fazer um tour por uma sala com uma sala de jantar integrada. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já vai fazer o quê? Já se inscreve se você ainda não for inscrito, já deixa seu like porque ele é muito importante, porque sim, temos mais um episódio de Gabi Me Ajuda na Decor. Se você não sabe o que é o Gabi Me Ajuda na Decor, você não assistiu o episódio anterior. Eu vou deixar aqui em cima, ó, em sugeridos pra vocês irem lá assistir, porque no episódio anterior a gente conheceu, fez um tour aí no quarto de duas irmãs e sério, gente, foi babado, vale a pena vocês irem lá conferir. E hoje a gente vai fazer naquele esquema que vocês gostam, sala de jantar com sala integrada. Mais uma vez, quem tá com a gente e quem fez esse ambiente 3D foi o pessoal do Arquiteto de Bolso. Pra quem não sabe, o Arquiteto de Bolso é uma plataforma online onde você consegue fazer o ambiente 3D na sua casa, sem precisar sair da sua casa. Olha que maravilhoso, porque é tudo online. E eu vou chamar ela, a Val, a arquiteta responsável pra nos contar tudo desse ambiente que foi feito e nos contar também sobre o Arquiteto de Bolso. Oi, Val! Oi, Gabi! Tô aqui de novo, mais uma vez, pra enaltecer aqui os passos dos seguidores e deixar com uma carinha mais legal e renovado e tendo esses ambientes transformados, né? E com a ajuda do Arquiteto de Bolso, que como você falou, consegue fazer tudo online sem sair de casa dentro de duas horas. A gente consegue transformar o seu espaço tendo lista de produtos, planta humanizada, imagens 3D, então você consegue saber o conceito, o que você precisa comprar, o que você precisa transformar e aí consegue colocar isso em prática pra transformar o seu ambiente. Val, vamos contar um pouquinho sobre a nossa escolhida de hoje? Vamos, Gabi! A gente escolheu a Vilma. Ela tem 48 anos, é casada, tem dois filhos, um netinho e é funcionária pública na área da saúde. E ela contou um pouco pra gente, né, que mexeu muito, que eu acho que muitos dos brasileiros vão se identificar, né, é que essa vontade de reformar a casa começou até quebrar algumas coisas, piso, parede, só que por conta do financeiro ela não conseguiu continuar e aí a reforma ficou parada. Ela não sabia o que fazer, tinha parte quebrada, tinha piso quebrado, então a gente pegou um ambiente bem do zero mesmo pra tocar e colocar esse sonho em prática. Boa! E como que era um pouquinho desse antes pra esse depois? Como foi feita essa transformação, Val? Ela tinha até algumas plantinhas, já tinha um sofá que ela até pediu pra gente manter, poderia reformar, enfim, mas ela tinha um espaço de corredor de entrada que tava ali ocioso e essa questão da integração, né, da sala de jantar com a sala de estar, ainda tava um pouco incerto, principalmente por essas quebradeiras que ela falou que não conseguiu continuar. Então essa dúvida maior era como integrar esse espaço e deixar um ambiente bem iluminado, né, bem fresh mesmo. E essa transformação do depois, o que ela queria fazer e o que vocês pensaram pra transformar esse ambiente dela? Primeiro, como o piso, né, ela tinha quebrado, tava nessa quebra, quebra, não quebra, nós sugerimos um piso vinílico amadeirado, então é um piso que vai ter fácil manutenção, tem uma instalação um pouco mais tranquila, não precisaria, assim, quebrar tudo de novo, né, a gente consegue regularizar e colocar por cima do que ela já tinha. começando pela entrada, né, nós fizemos então o oratório, tem então um destaque dentro desse oratório com um painel de MDF amadeirado, eles fizeram um painel de madeira no fundo e a cruz com madeira, com um MDF branco com um LED atrás. Ficou incrível o visual e não é caro, né? Não, até mesmo se ela pudesse, por exemplo, pegar e fazer a cruz de madeira e colocar o perfil de LED atrás, é só ela dar aquela escondidinha no driver pra ligar e ela consegue fazer isso sozinha. Aí junto com o painel de LED, né, dentro desse oratório, tem ali um espacinho pra colocar algumas coisinhas, então aquela chave quando você chega de casa e também um banco como apoio. E logo nesse corredor a gente tem também alguns porta-retratos, então alguns quadros, pra colocar ali uma foto de família, trazer esse acolhimento assim que você entra pro espaço da sala. O sofá a gente manteve, mas tem dessa proposta de troca de cor pra um cinza, né, um tom mais neutro. E a gente trouxe as cores pra decoração. Então quadro, almofada, tem até ali uma poltrona com uma cor mais diferente, mas realmente é pra não ficar tão pesado. Então o mote mesmo é ter tons leves, neutros, então um tom creme na parede, cortina branca, um sofá mais cinza, né, ou por exemplo um tom de bege, pra que ela pudesse trazer uma iluminação maior pro espaço, porque nas fotos de antes a gente consegue ver que tá bem escuro, não tinha esse acolhimento. E aí o ripadinho que ela tinha pedido a gente colocou no rack novo, que tem esse painel branco ali, mas tem um pouco de assimetria, então tem um espacinho branco, tem um espacinho madeira, tem também o ripadinho, e trabalhando com pontos focais, né, com spots no teto. E pra integrar essa sala de TV com a parte de jantar, nós colocamos um aparador entre o sofá, né, pra fazer esse fundo. Então tanto pra armazenar louça, né, colocar a decoração pro dia a dia, ou usar até como um buffet quando ela der algum jantar, alguma coisinha assim. E um pendente também moderno, contemporâneo, que vai fazer toda a diferença ali pra mesa que ela já tinha. E aí o outro móvel era o desejo dela também que ela já tinha, dentro de outro ambiente dela, e trazer pra esse espaço da sala. E aí como um toque pra fechar assim e não deixar tudo tão sem graça, digamos assim, a gente fecha com uma parte de espelho dentro dessa transição, e também uma textura de cimento queimado, que pode ser textura, papel de parede, então ela também pode optar por soluções diferentes pra manter o mesmo conceito. O legal do projeto, né, da Vilma, que diferente do episódio anterior pra quem assistiu, ela reutilizou muitas coisas do que ela já tinha, né, E é legal falar porque, às vezes a gente pensa, vou fazer um ambiente com um arquiteto, mas e se eu quiser levar minhas coisas, né, eu não puder trocar tudo? É possível esse arquiteto fazer meu ambiente mesmo assim? É legal a gente falar que sim, né, que vocês trazem as coisas que eu quero, não quero mudar, não desejo mudar, não tenho às vezes condições de mudar. É legal até a gente falar disso, né, Val? Com certeza. A mesa de jantar também foi um móvel que a gente aproveitou, e mesmo se você quiser renovar, como por exemplo no caso do sofá, trocamos o tecido, já é um modelo novo. O que você achou? Eu sou suspeita porque eu amo ambiente integrado, Val. E você aí que tá assistindo a gente, gostou desse ambiente totalmente transformado? Então se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque semana que vem a gente volta! Para tudo que eu invadi meu próprio vídeo pra avisar que o pessoal do Arquiteto de Bolso liberou 15% de desconto pra quem é seguidor aqui do canal. É só você acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, se cadastrar que automaticamente você vai ganhar 15% de desconto pra fazer o ambiente 3D aí da sua casa. E agora, fique com o antes e o depois. E agora, fique com o antes e o depois. Super beijo, gente! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!